Saber quais as cores de MDF combinam mais nos ambientes da nossa casa não é uma tarefa fácil, porque todo ano são lançadas várias cores e várias tendências. Mas hoje eu quero te inspirar com várias dicas de marcas e cores que estão em alta tendência e cores que são atemporais para te ajudar na escolha dos acabamentos dos móveis da sua casa. Quer saber? Então vem conferir o vídeo de hoje! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Muitas pessoas ao escolherem os móveis planejados da sua casa ficam na dúvida quanto a cor de marcenaria, pois são inúmeras as opções no mercado várias marcas, várias texturas, cores, desde as cores neutras branco, off-white, bege, claro, cinza, preto essas são as tonalidades mais neutras, mais atemporais mas temos também as cores que são mais chamativas as cores que são mais vibrantes e as cores em tons pastel, que está muito em alta tendência cores pastel como rosinha claro, azul claro e também as tonalidades terrosas que vemos aí que está bem em alta tendência um terracota, um verde musgo cores que lembram mais os tons da natureza e é justamente esses tons da natureza que eu vou falar muito nesse vídeo que vocês irão observar, porque eu estive lá na Expo Revestir onde foram lançadas várias cores aqui vou falar de quatro marcas, tá? eu não estou sendo patrocinada, mas eu acho muito válido trazer essas novidades para vocês dependendo do número de curtidas e comentários eu vou fazer a parte 4 desse vídeo dando mais dicas de marcenaria para vocês mas antes de tudo pessoal antes de eu falar essas cores que eu separei para vocês é importante que você saiba que para um bom projeto de decoração você precisa escolher uma paleta de cores que mais se encaixa com a sua personalidade na primeira reunião que eu faço com o meu cliente quando eu desenvolvo um projeto a gente lista as necessidades dele que são as funções, né? o que você precisa atender naquele espaço todas as suas necessidades por exemplo, cozinha você vai colocar uma bancada que seja em L ou uma bancada reta qual é a quantidade de armários tudo o que consiste à função mas também, juntamente com a função é importante ter um projeto esteticamente bonito que é o que eu vou falar aqui nesse vídeo e essa paleta de cores são 4 a 6 cores que você vai escolher dentre elas pode ter 1 ou 2 tons de marcenaria dois tons mais coloridos, chamativos se você gosta de uma decoração um pouco mais colorida e dois tons que poderia ser um cinza, clarinho ou um bege bem claro para complementar a marcenaria e essas cores, elas irão definir os acabamentos de piso, de parede se terá uma pintura ou se terá uma textura a sua parede as cores dos quadros cores de adornos no geral de decoração estofados de sofá, de poltrona cor de cortina, de tapete tudo isso será norteado por essas cores além de ter uma paleta de cores é essencial que você tenha um estilo de decoração aquele que se encaixa mais com a sua personalidade e isso dá uma discussão logo no início de um projeto quando eu faço para um casal porque cada um tem um estilo de decoração diferente afinal de contas somos todos diferentes um do outro então é importante que caso você tenha outra pessoa que more com você vocês entrem em um consenso de ter um estilo ou ter dois estilos e mesclar esses dois estilos por exemplo, poderia ser um estilo contemporâneo com o rústico ou estilo contemporâneo com o clássico se cada uma das pessoas gostam de dois estilos diferentes é possível sim, mesclar dois estilos de decoração e eu falo sobre esses estilos em vários vídeos tem um vídeo que eu falo de 20 estilos de decoração e outros vídeos que eu falo individualmente de cada estilo que eu vou deixar aqui na descrição e tem outro vídeo que eu falo de paleta de cores caso você esteja nessa etapa inicial do seu projeto dito isso, então eu vou falar aí a primeira marca que é a Arauco que ela veio para surpreender neste ano com a coleção Tons do Brasil pessoal, o que mais me chamou a atenção nessa coleção é essa cor mais clarinha que é a cristalina que é uma cor, uma areia bem clarinho muito atemporal é quase que branco eu indico muito para móveis de cozinha ou para um painel na sua sala é um branco que não é branco é um tom off-white que a gente fala e como eu falei esses tons terrosos estão em alta tendência vem essa cor jalapão olha que cor chamativa e ao mesmo tempo é uma cor fechada esse vermelho mais terracota está muito em alta para você que quer dar destaque a uma parede fazer um painel ali atrás da TV ter alguma parede de destaque esse daqui combina muito bem combina com tons amadeirados de médio a escuro combina também com o preto fica muito bonito com o branco esse outro também é muito bonito pessoal que se chama Maraú é uma tonalidade média e é muito elegante combina com cores bem clarinhas combina com cinza numa cozinha fica muito bonito ou numa sala num painel amadeirado na sala fica bem legal também tem outra cor aqui que me chamou muita atenção que é esse cerrado esse último aqui ele possui uns veios na vertical e esse cerrado aqui promete para esse ano muitos dos arquitetos estão utilizando porque é uma cor muito chamativa e muito elegante outra cor também que eu acho muito linda que lembra um pouco o verde então você que gosta de uma decoração que puxa levemente para o verde é o Maragogi que ele é muito parecido com cristalina mas não vai para um tom de areia ele vai mais para um tom um fundo de verde fica muito bonito para uma decoração um pouquinho mais rústica um pouquinho mais praiana casa muito bem e tem esse que é o Atlântica pessoal que é um amadeirado mais quente é um pouco mais puxado para o avermelhado para o alaranjado ele é mais pigmentado e ele combina muito bem com tonalidades claras porcelanato no piso bem clarinho como ele é muito chamativo evite colocar uma cor que chame muito a atenção com ele porque ele é mais chamativo então um bem clarinho vai combinar muito bem com ele então essas são as cores da nova coleção da Arauco outra novidade também pessoal outra novidade não na realidade é o que eu utilizo bastante nos meus projetos então eu vou falar para vocês tanto de lançamentos quanto cores que eu adoro essa cor é o beige matte da Arauco que é uma cor coringa nos projetos de decoração porque ela não chega a ser branco mas é um beige bem clarinho é um tom off-white que a gente fala e nesse projeto eu apliquei juntamente com a bancada essa tawari para a madeira trazer mais aconchego para esse ambiente contrastando os dois materiais eu acho que ficou muito bonito traz a sensação de leveza e é atemporal você pode aplicar na cozinha em imóveis que você não vai se enjoar outra cor que eu acho muito bonita e bem elegante é uma tonalidade média e que lembra o carvalho americano é a cor áureo da Arauco que eu também indico para você que quer colocar um painel divisório da sala com home office ou colocar ali atrás da TV fica muito bonito agora falando da Guararapes pessoal algumas tonalidades eles tem uma coleção que se chama off-white tem umas tonalidades bem clarinhas eu vou ler aqui para vocês mas é a lume a areia a brisa e nuvem vou mostrar aqui para vocês as tonalidades mas depois você pode procurar no site então vai desde um begezinho bem claro até o último aqui que é acinzentado são tonalidades que você não vai se enjoar que são bem atemporais uma outra cor que eu acho muito bonita que é uma textura na realidade se chama fog que é uma textura muito semelhante a pedra mas não tem um visual carregado com muitos veios não é uma tonalidade bem uniforme muito atemporal muito bonita para você que gosta de uma tonalidade em pedra de uma textura mas em pedra e falando de texturas pessoal eu apliquei num projeto de quarto coloquei atrás da cabeceira toda a madeirada com a palhinha indiana acima eu apliquei um MDF que se chama gale que é uma textura mais em tecido poderia ter uma textura em linho esses MDFs que imitam tecido eles também estão bem em alta e qual que é a vantagem do MDF por que que eu apliquei o MDF nesse projeto porque se fosse um tecido de fato o tecido ele suja com mais facilidade do que um MDF um MDF você passando um paninho realmente para retirar o pó já fica ok e a textura é muito semelhante a um tecido não fica artificial então se você tem dúvida ai Bruno eu gostaria de aplicar um tecido em algum canto só que o tecido suja muito a gente sabe a manutenção aplica um MDF que com certeza vai ficar muito elegante pode apostar e depois você me fala o resultado pessoal vou falar aqui de uma outra marca que se chama Duratex que também é uma excelente marca e eles tem uma coleção que se chama coleção harmonia que tem 13 padrões mas eu listei aqui para vocês os que eu acho mais bonito então tem o carvalho malva que está sendo muito empregado nos projetos é uma tonalidade amadeirada muito clarinha ela é muito linda tem aquele visual leve outra cor que eu acho muito bonita mas é um amadeirado mais médio se chama teca sorro essa tonalidade média ela contrasta muito bem com cinza com porcelanato outro amadeirado muito bonito que eu acho bem elegante para você que gosta de um amadeirado um pouco mais escuro se chama nogueira haste combina muito bem com dourado com veludo com uma decoração um pouquinho mais clássica esse nogueira haste é a cara da riqueza tem uma outra cor também pessoal que se chama janduia puro a cor janduia eu acho ela muito linda porque é uma mistura de cinza com marrom é bem clarinho neutro não pesa não pesa no ambiente e contrasta muito bem com o preto com o branco um rosinha pastel fica muito bonito na cozinha caso você tenha dúvida não quer colocar um tom off white o janduia fica muito bonito com uma bancada em granito eu falei para vocês das texturas em tecido então aqui eu faço uma indicação para você que gosta da textura em linho se chama linho belga e você pode colocar tanto em guarda roupa do seu quarto como num painel da sala ou até mesmo acima da cabeceira ali atrás da cama fica muito bonito bem estiloso e para finalizar pessoal vou falar da marca bernec que eles vieram este ano com a coleção horizontes e as três cores que mais me chamaram atenção é a desert que é essa cor areia com uma textura bem atemporal bem clean tem essa outra cor que se chama pecan que é um cinza também com uma texturinha bem leve e essa cor a madeirada média que se chama parquet todas as cores pessoal que eu falei aqui para vocês hoje elas estão no site eu falei hoje da arauco da guararap da duratex e da bernec não estou sendo patrocinada por nenhuma das marcas se alguém quiser me patrocinar estou super à disposição mas brincadeiras a parte eu vou deixar o meu e-mail aqui caso você queira é um projeto personalizado e eu gostaria que vocês colocassem aqui nos comentários se este tipo de conteúdo interessa a vocês sugestões de marcas materiais se vocês gostam deste assunto e também se vocês gostariam da parte 5 deste vídeo falando sobre cores de MDF eu vou ficando por aqui pessoal obrigada pela sua atenção até aqui se puder curta se inscreva no canal e compartilhe o vídeo eu te encontro no próximo vídeo pessoal até mais tchau tchau tchau